E passeando aqui pela feira, eu me encontro com o Miguel e com a Rubi, não é isso Miguel? E aí, tudo bem? Estamos aqui, a gente vem todo ano nessa feira, que é a maior feira pet, né? E a gente tem que estar aqui, né pai? Porque a Rubi é uma marca e ela tem produtos pet, e a gente tem que estar atualizado. É isso aí, então, além de se atualizar, ela também vem aí como estrela do evento, venha brilhantar, porque ela não tem uma marca à toa, ela também é toda famosinha aí, todo mundo quer tirar foto, não é isso? É, eu e a Rubi, a gente, devido ao que a gente faz, que é trabalhar, né pai, como entregadora de delivery, aí com essa visibilidade, hoje a gente tem mais de 600 mil seguidores, e ela acabou sendo reconhecida aí em todo lugar que a gente vai. E é isso aí, e aí eu já, de primeira mão, já vou passar para o nosso telespectador aqui, que em breve a gente vai ter um programa só com a rotina do Miguel e da Rubi. Nossa, eu aguardo vocês lá para saber um pouco do nosso dia a dia, do nosso trabalho em ajudar os cachorrinhos de rua e fazer doação. Eu quero fazer com vocês entrega junto com a Rubi e doação para cachorro de rua. Além disso, conhecer um pouco da história, porque tem toda uma história por trás dessa fama aí, né Miguel? A Rubi é um cachorrinho resgatado das ruas, e a partir dessa visibilidade e desse número que a gente alcançou de visibilidade, hoje eu levo a imagem do pet resgatado, que ele pode se transformar numa estrela, assim como a Rubi se transformou.